E aí galera, tudo bem? Você chegou nesse vídeo talvez se perguntando se vale a pena você comprar um Lenovo Legion Go. Talvez você tá em dúvida se vale a pena você investir o seu dinheiro no notebook gamer, num PC gamer ou num PC portátil. Hoje nesse vídeo eu quero tirar todas as suas dúvidas e te mostrar se vale a pena ou não você investir o seu dinheiro nesse carinha aqui. Vamos lá? Em outubro de 2023, a Lenovo coloca no mercado seu mais novo lançamento de PC portátil, o tão famoso Lenovo Legion Go, que já veio inclusive pra competir não somente com o Steam Deck, mas com o Asus Rogalike e já dominava o mercado nesse momento. O que muita gente não esperava é esse tal recurso de remover os gamepads, o que até então a gente só tinha visto no nosso Nintendo Switch e nos dá a possibilidade de ter um carinha assim ó, em modo tablet, pra trabalhar tranquilamente aí conectando o mouse e um teclado, pra te dar a possibilidade não somente de jogar os seus melhores jogos aqui no Lenovo Legion Go, mas também produzir conteúdo de altíssima qualidade, utilizando ele com um PC portátil. Eu vou nesse momento mostrar pra vocês aí o unboxing bem resumido desse carinha aqui e a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele logo em seguida. Vamos lá? E já aqui galera, no nosso unboxing bem resumido do Lenovo Legion Go, eu vou mostrar pra vocês tudo que acompanha aqui na caixa desse produto e antes mesmo eu já vou falar pra vocês algumas características técnicas que esse produtinho aqui tem, tá? Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Ele tem uma tela 8.8 Quad HD Plus, tem 10 pontos de touchscreen nessa tela, tá galera? Ele vem com multi-modes, ou seja, funciona tanto ali no modo tablet, assim como no Nintendo Switch e tem os controles removíveis. Ele tem uma bateria de 49.2 Wh, temos também um sistema dedicado de expansão pra você colocar um cartãozinho micro SD, colocando mais 1TB ou muito mais do que isso também. Ele vem com esse sistema galera, que é o Lenovo Legion Space, que eu vou mostrar pra vocês, onde você consegue selecionar todas as configurações do Legion Go de maneira bem fácil. Já vem equipado aqui com AMD Ryzen Z1 Extreme e vem com Windows 11 padrão de fábrica também. Nessa parte aqui, eu vou estar mostrando pra vocês um outro detalhe também, é que ele vem com 512 GB de memória SSD, ele vem com 16 GB de memória RAM, e esse processador AMD Ryzen Z1 Extreme chega até 3.3 GHz. Vou abrir essa caixa aqui e ver o que acompanha esse produto. Logo de cara, a gente tem aqui um panfletozinho da Lenovo, fornecendo 15% de desconto adicional em compra de alguns acessórios pra o seu Legion Go. Nessa parte aqui, nós temos um termo de garantia, bem resumido também aí pra vocês. Vou tirar isso aqui, iniciar logo pelo carregador, tá galera? Fica logo aqui nessa lateral. E ele veio no padrão americano, tá? Esse carregador aqui, ele tem 65 watts, é o suficiente aí pra gente utilizar um TDP bem bacana nesse carinha aqui. Já vamos inclusive aqui ver a case do nosso Legion Go. E galera, eu já vou falar pra vocês logo de cara, tá? Se comparado à case do Steam Deck, com certeza essa case aqui do Legion Go dá um banho em muitas coisas, tá? Vou mostrar pra vocês alguns detalhes que ela tem. Primeiro de tudo, é esse detalhezinho aqui, ó. Que você consegue simplesmente abrir e carregar o seu Legion Go diretamente aqui, sem precisar tirar ele da case, o que eu achei uma coisa muito bacana. Outra coisa bem interessante que temos nessa case aqui, é uma proteção, que eu vou mostrar pra vocês, interna, que vai evitar, caso você esteja aí transportando ele, né, dentro de uma mala ou qualquer alguma coisa. Tem essa proteção aqui pros analógicos, que impede de você danificar os analógicos do Legion Go. O que eu achei também uma proteção plus, se comparado à nossa case do Steam Deck. Já aqui nós temos, propriamente dito, o nosso Lenovo Legion Go. Que portátil bonito, viu galera? Inclusive, eu ouso dizer que dos portáteis que já passaram aqui pelo nosso canal, com certeza o Legion Go tem todo o diferencial, tá? Ele tem, inclusive, lembra muito, na verdade, a pegada do nosso Steam Deck, assim, nas mãos, né? O conforto que tem o Steam Deck. Porém, esse sisteminha que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, é o que dá o pulo do gato nesse console. Ele tem esse sistema removível aqui, que você pode utilizar o nosso controle como se fosse ali um mouse. E aqui sistemas de gatilho, que são dedicados pra você utilizar ali no FPS ou coisa do tipo. Isso aqui, pra mim, é uma tecnologia muito bacana, tá galera? Nós temos aqui o Trackpad padrão, mas essa possibilidade que a gente tem de remover os controles desse carinha aqui e utilizar ele com o próprio standzinho aqui, ó, como se fosse uma dockzinha, em cima de uma mesa qualquer, pra você jogar os seus principais jogos de maneira livre, assim como o nosso Nintendo Switch. Isso aqui já transforma ele, na verdade, já deixa ele à frente de muitos consoles portáteis aí, dessa última geração, tá? Inclusive, a parte de arrefecimento dele, nós temos saída de ar aqui, temos entrada de ar aqui, ó. Eu achei um dos melhores, se comparado, por exemplo, ao nosso Asus Rogue Ally, se comparado ao Steam Deck também, tem muito espaço pra ventilação, o que vai deixar a gente despreocupado aí, quando a gente tá utilizando esse carinha em alta, com o TDP aí, bem aprimorado também. Ainda aqui na case do nosso Legion Go, vou mostrar pra vocês, ele vem com esse acessório aqui, que serve justamente pra gente colocar no nosso controle, olha, ele tem um sistema magnético, que prende aqui automaticamente, você consegue mudar esse modo, vou mostrar aqui pra vocês em detalhes. Você consegue mudar esse modo, né, que é o modo padrão, pra o modo FPS, que ele vai se comportar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó, em cima de uma mesa, com um mouse, mas ele vai funcionar como se fosse ali uma arma, e você consegue atirar aqui tranquilamente, tendo em vista que os gatilhos dele, principalmente aqui, né, no caso do lado direito, ele tem essa curvatura, né, proposital, pra você conseguir pegar esse controle desse jeito, e utilizar aqui como se fosse o mouse, né, o click 1 e o click 2. Também o sistema aqui em cima de gatilho, eu acho, inclusive, que fica muito confortável nas mãos, e tem uma ergonomia muito bem elaborada, tá? No mais, galera, dentro da caixa desse carinha, é somente isso aqui, e a gente vai partindo aí pra nossa análise completa do Lenovo Legion Go. Logo de cara, galera, eu quero falar pra vocês de uma das coisas que me chamou, e muita atenção, quando eu liguei o nosso Lenovo Legion Go pela primeira vez, que é a qualidade dessa tela aqui. Meus amigos, nós estamos falando de uma tela touch, de 8,8 polegadas, quad HD+, que tem aí uma tecnologia chamada PureSight, com 500 fiches de brilho ao seu máximo, proporção de 16 por 10, lembrando que nós temos um aproveitamento aqui com até 97% de gama RGB, e temos também uma coisinha que muita gente vai curtir nessa tela aqui, e é o fato dela vir com a taxa de atualização de 144 Hz, e que pra você que vai utilizar isso aqui nos seus principais jogos, principalmente aí jogos de ação, jogos que utilizam muito FPS ali durante a sua utilização, vai ser de verdade uma experiência única jogar nesse carinha aqui. Eu tive a experiência, galera, de jogar longas horas do GTA V, que é o meu jogo favorito, apesar de eu já ter testado o nosso Asus Roguelar e o Steam Deck e vários outros consoles portáteis com o mesmo jogo, a minha experiência aqui foi de saltar os olhos, e de verdade eu fiquei apaixonado. Eu nunca tive a experiência, galera, até então, de jogar numa tela como essa aqui, com 144 Hz, sendo tão compacta, e de verdade me impressionou. O jogo fluiu, galera, de uma maneira tão perfeita, que hoje eu sinto mais vontade de jogar o GTA V no modo portátil, utilizando o Legion Go, do que o meu próprio PC Gamer ou qualquer outro dispositivo. Aqui de verdade, se você busca uma tela de qualidade, não somente para jogar, mas quem sabe aí produzir algum conteúdo, como Photoshop ou edição de vídeo também, você tem uma tela aqui que dá para quebrar um galho de verdade, e vai funcionar muito bem para todos esses objetivos aí. No quesito de design e ergonomia, a Lenovo se inspirou no Nintendo Switch e trouxe controles removíveis RAW ao Legion Go, chamados de Legion 3Strike, que podem ser removidos para ativar o modo FPS. Eles possuem 10 botões personalizáveis e um touchpad, incluindo gatilhos e botão de rolagem, garantindo uma boa ergonomia. A Lenovo ainda trouxe uma novidade interessante, e adicionou um módulo que pode ser adicionado ao controle direito por imãs para utilizá-lo como um mouse. Ele ainda possui um sensor óptico na parte inferior, assim como um mouse de verdade. E ainda falando, galera, sobre ergonomia e conforto, eu confesso para vocês que antes de testar o Lenovo Legion Go, eu fiquei meio preocupado não somente com o peso que ele tem, mas também se ele seria tão confortável como o nosso Steam Deck para jogar durante longas horas, com um dispositivo que sim, esbanja peso à vontade. E com base nas minhas experiências e longas horas de jogo testando esse carinha aqui, eu posso afirmar para vocês que sim, ele é muito confortável e ergonomicamente falando, ele veste certinho nas mãos, ficando inclusive acima do nosso Steam Deck, nesse quesito de pegada e conforto de mãos, tá? Eu consigo jogar durante longas horas com o nosso Legion Go, mas ele tem uma coisa que sai e muito na frente de todos os outros PCs portáteis, é o simples fato de que se você ficar cansado de segurar ele nas mãos por conta do peso do tablet em si, você pode retirar os gamepads, colocar ele em cima de uma mesa e jogar por mais longas horas aí sem cansaço nenhum. Isso deixa esse carinha aqui à frente de todos os outros concorrentes de maneira muito fácil e completamente descomplicada. Falando agora um pouco sobre processamento, a Lenovo optou pelo processador AMD Ryzen Z1 Extreme com gráficos AMD RMDA. O Legion Go tem suporte de até 1TB de PCI Express GIM4 no SSD, além de espaço para cartão microSD de até 2TB. Todos os modelos, ele já vem com o padrão de até 16GB de memória RAM LPDDR5X, a 7500MHz e 512GB já com SSD incluso no produto. Na parte de conectividade, ele tem duas portas USB-C, sendo uma na parte de cima e outra na parte de baixo, facilitando aí você jogar com o console carregando. Essas portas USB-C são USB 4.0, elas têm DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0 e entrada para fone de ouvido. Enquanto sobre conectividade sem fio, ele já vem com Wi-Fi 6E3 e Bluetooth 5.2. E principalmente, galera, falando sobre conectividade sem fio, se você já tem aí, quem sabe, um roteador Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6 Plus, você vai desfrutar de um nível de download altíssimo, porque esse carinha aqui já é totalmente compatível. Eu, por exemplo, fiz o download aqui de GTA V, que é muito mais de 54GB, em questão ali de 15 minutinhos, ele já tinha feito o download completo desses jogos no Legion Go e estava ali prontinho para jogar. E se eu comparar, por exemplo, o Legion Go com o Steam Deck de primeira geração sem seu OLED, lá eu consegui fazer o download do mesmo jogo, que é o GTA V, com a mesma quantidade de memória, por cerca de duas ou três horas, o que de verdade é muito tempo. Aqui você vai ganhar tempo facinho para baixar os seus jogos de maneira bem descomplicada e acaba usufruindo muito mais do produto para jogar aí no seu Legion Go. E já falando sobre processamento, como a gente costuma falar aqui em Terra de Shin Deck, quem tem processamento é rei, esse carinha aqui não fica para trás em absolutamente nada. Se você está pensando em comprar o Lenovo Legion Go não somente para rodar os seus principais jogos dessa atual geração, mas também quem sabe aí para trabalhar, editar um vídeo, editar uma foto, mandar aquela edição braba no Photoshop ou até no Movie Maker, com certeza o Lenovo Legion Go vai ser um excelente aliado para você no dia a dia. Muita gente, inclusive, acaba reclamando do peso que é transportar um notebook gamer para cima e para baixo para simplesmente editar uma foto ali na frente de um cliente. E eu já vi muita gente com o Lenovo Legion Go simplesmente tirando ele da mochila, colocando em cima de uma mesa, conectando o mouse e um teclado e galera, com um processamento muito bom para dar um resultado final aí de trabalho excelente. Se a tua preocupação, por exemplo, é se esse carinha aqui tem poder de processamento suficiente para editar um vídeo, pode ficar bem tranquilo que em todos os recesses que eu tenho utilizado ele, principalmente no Filmora, tem dado muito certo. Eu consigo, inclusive, renderizar vídeo 4K no meu Legion Go sem nenhum problema de maneira muito tranquila. Inclusive, o nosso Legion Go te dá a possibilidade de conectar uma placa de vídeo externa a ele, dando aí uma inúmeras gama de opções de você comprar várias placas no mercado e utilizar com esse cara aqui de maneira descomplicada. Esse, inclusive, foi um dos fatores cruciais que me fez optar pelo Legion Go se comparado a outros do mercado que a gente tem concorrente a ele. Agora eu quero falar para vocês tudo aquilo que eu gostei e o que eu não gostei no nosso Lenovo Legion Go. Como eu sempre falo aqui com vocês, não existe, galera, o produto perfeito e sempre a gente tem uma coisinha ou outra para pontuar que pode, quem sabe, aí vir com uma melhoria em uma outra versão desse produto. Iniciando pelas coisas que eu gostei nesse produtinho aqui, eu posso afirmar para vocês que a tela, com certeza, foi algo que de verdade me fez optar por ter o Legion Go aqui no meu setup. A tela do Legion Go, além de ser maior do que os seus próprios concorrentes, tem uma qualidade de imagem, galera, que chega muito próxima a uma tela OLED. se você pensa em comprar o Legion Go não somente para jogar, mas também para trabalhar no seu dia a dia, ter uma tela maior e com essa qualidade vai ser um total diferencial. Relacionado, galera, ao sistema de processamento, eu também fiquei muito satisfeito porque eu estou utilizando o Legion Go não somente para jogar, mas como eu falei para vocês, para editar vídeos e outras coisas. E sim, ele tem dado conta do recado tranquilamente, não estou sofrendo aqui com gargalos, nada do tipo, principalmente no Filmora, que é o software de edição que eu mais utilizo no nosso Legion Go. Ele dá conta tranquilamente de tudo que eu preciso fazer e principalmente consegue renderizar os meus vídeos de maneira bem descomplicada. Uma outra coisa que eu acho como um benefício muito bom de comprar um Legion Go é a portabilidade que esse cara tem. Se você talvez já teve a oportunidade de ter um notebook gamer, sabe que ele é bem pesado e quando você precisa simplesmente transportar ele e levar num cliente ou qualquer coisa do tipo, você tem um trambolhão ali bem pesado no seu dia a dia. Relacionado ao Legion Go, você vai ter um PC portátil que além de produzir, você tem a possibilidade de jogar aí seus melhores jogos de maneira bem descomplicada em qualquer lugar também. Tensa comigo, um notebook gamer, por exemplo, na fila de um banco, você não consegue pegar para jogar de maneira nenhuma. Já o Legion Go, no momento que você tira da sua mochila, você pode usufruir aqui do que você quiser de maneira muito fácil e bem portátil também. Relacionado ao sistema de jogos no Legion Go, ele te dá a possibilidade de você deixar esse Windows 11 que já vem nele ou simplesmente migrar como muita gente coloca SteamOS e joga tranquilamente aqui também. Até porque, já tem SteamOS voltado 100% para o Legion Go feito pela comunidade, onde funciona absolutamente tudo que esse console portátil pode te oferecer. Caso você não goste de Windows, isso é algo que dá para mudar tranquilamente e eu também não tive dor de cabeça nenhuma testando esses recursos. Agora falando para vocês de coisas que eu não gostei e que poderiam ser melhores no Legion Go, eu já queria iniciar aí falando sobre a memória interna que vem nesse dispositivo. Como vocês sabem, o Legion Go vem apenas com 512GB de memória interna e os principais jogos da atual geração ultrapassam facilmente aí 80, 120GB, 150, o que acaba limitando um pouco ele no momento de você baixar e ter sua biblioteca aqui. Eu sei que muita gente que está me assistindo nesse momento vai falar poxa, mas dá para colocar um cartão de memória de 1TB aqui tranquilamente. Sim, galera, dá para trocar e dá para colocar o cartão de memória, mas lembre-se sempre que o cartão de memória não vai ter a velocidade que um SSD tem como padrão que já vem de fábrica aqui nele também. Então, já se prepara aí para futuramente trocar o SSD desse carinha e deixar ele aí com no mínimo 2TB para você ficar tranquilo relacionado à sua biblioteca de jogo. E já finalizando a lista das coisas que eu não curti e que poderiam ser melhores aqui no Legion Go, eu quero falar para vocês apenas do quesito peso, tá? Como eu falei para vocês nesse vídeo, um dos benefícios que a gente tem é que quando você sente ele muito pesado e está meio cansado de jogar com o peso dele, você pode colocar ele numa mesa e simplesmente utilizar aqui os gamepads separados, o que é um benefício. Mas ainda assim, quem sabe aí numa próxima versão a gente recebe um Legion Go com o mesmo tamanho e volume, porém com menor quantidade de peso, facilitando bastante para a gente jogar no modo portátil por muito mais horas. No mais, galera, eu acredito que sim, ele é um excelente custo-benefício e sai à frente de todos os concorrentes que ele tem atualmente em 2024, se tornando hoje o queridinho aí dos brasileiros no quesito de PC portátil. Segue o nosso vídeo. Mas e aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Afinal, o que vocês acharam do nosso Lenovo Legion Go? Se você quer comprar um igualzinho a esse aqui, eu estou deixando para vocês um link da descrição desse vídeo com a melhor opção de compra e o melhor preço do mercado garantido também. Se você curtiu o nosso vídeo e está com a gente aqui até agora, se inscreve no nosso canal que ainda tem muito conteúdo bacana que vai rolar por aqui, hein? Vejo vocês em um próximo vídeo, aquele abraço e até mais! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma